A segunda jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios selecionou propostas de anunciados para delinear posições interpretativas sobre quatro temas e adequá-las às inovações legislativas. De 214 propostas selecionadas, 142 foram aprovadas. Quatro comissões de trabalho formadas por ministros do STJ, especialistas e professores analisaram proposições de anunciados sobre os temas arbitragem, mediação, desjudicialização e novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias. A cerimônia de abertura da jornada contou com a participação do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. A possibilidade de solução de litígios por meio da conciliação, negociação, mediação e arbitragem é fundamental para a nossa sociedade e ao pleno exercício da cidadania. O vice-presidente do STJ e corrigedor-geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, também participou da cerimônia, além de outros ministros da Corte. É consenso entre os interlocutores deste evento o interesse por transformar a cultura da judicialização massiva que ainda permeia em nosso sistema de justiça em uma cultura de solução consensual e extrajudicial. As propostas de anunciados apresentadas à segunda jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios foram discutidas em dois dias, quando as proposições foram levadas à plenária e à votação. A organização do evento recebeu 689 proposições, das quais 214 foram selecionadas para a deliberação das comissões e 142 foram aprovadas. A primeira comissão a apresentar o resultado foi a que tratou do tema novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias. 20 propostas foram levadas ao plenário e aprovadas. Em seguida, a comissão que discutiu arbitragem aprovou 26 propostas. O grupo da desjudicialização aprovou 25 propostas de anunciados. Por fim, a comissão que debateu mediação aprovou 71 propostas levadas à plenária. Nós temos que buscar saídas eficientes para a dificuldade que enfrentamos no manejo da quantidade de demandas que temos hoje pela frente. Nós temos que pensar soluções adequadas para o momento que estamos vivendo, de modo que essa reflexão tem que ser mesmo em conjunto. A ideia do encontro é estimular o debate nos tribunais sobre os temas e garantir a segurança jurídica na solução das controvérsias. O evento, totalmente virtual, foi realizado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A coordenação geral ficou a cargo dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino, que ao final do evento fez uma homenagem ao ministro Rui Rosado de Aguiar, falecido há dois anos. É um saudoso ministro, que foi a pessoa que idealizou todas as jornadas. E eu acho que essa jornada, do modo como ela foi realizada, ela exatamente mostra aqueles ideais que estimularam o ministro Rui Rosado, que sempre foi não só um idealizador, mas um grande incentivador das jornadas.